Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Paz de Deus a todos! Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pra este canal, e se você ainda não me conhece, meu nome é Vivian Rodrigues, eu gravo vídeos de vlog, rotina, passeios, tem de tudo por aqui, gente. Inclusive, eu também gravo alguns testemunhos, palavra e algumas coisas que acontecem também aqui na minha vida. Eu também venho aqui, sento aqui um pouquinho pra me conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar por aqui, tá bom, meus amores? E bora lá comigo pra mais, hein? Bom, meus amores, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trajeto aí, né? E eu estava hoje dando uma faxina aqui no meu quarto, e eu me deparei com essa foto aqui, que é o meu esposo comendo uma farofa, uma marmita, e eu pensei, por que não vir aqui contar um pouquinho pra vocês dessa história, né? Desse dia exclusivo aí, e de tudo que nós já passamos, né? E também pra dizer pra vocês que tudo que nós passamos nas nossas vidas, todos os processos que nós passamos, muitas das vezes sem entender os processos, né? Mas a gente tem que passar no processo glorificando e exaltando o nome de Deus, porque Ele é digno de honra e digno de glória, né? Nessa época nós não éramos convertidos, tá, gente? E nós fizemos uma viagem pra Bahia, nós fomos pra Porto Seguro, meu esposo pegou um salário, metade do salário dele na época, se eu não me engano ele ganhava 300 reais na época, e ele pegou 150 reais, e foi com esses 150 reais que nós viajamos daqui pra Bahia. Olha que aventura, gente! Com um Santana, bem velhinho, que se eu achar a foto eu vou deixar passando aqui também pra vocês verem. Viajamos eu, ele, a Marcela, que é minha filha mais velha, a minha cunhada e o filho da minha cunhada. Fomos em uma viagem em família ali, né? Glorificando a Deus ali, gente, porque não podia furar nem um pneu, porque nós não tinha dinheiro nem pra consertar um carro se quebrasse no meio do caminho, tá? Meu esposo, ele sempre foi uma pessoa que ele sempre revisou carro, né? Então, ele tomou todos os cuidados possíveis pra que a gente saísse com um carro bom, né? E ele garantia, ele falava, não, vai dar certo, vai dar certo, o carro vai dar pra gente ir, pra gente vir, e o carro não vai dar problema, e graças a Deus não deu problema mesmo. Mas, passamos muitos perrengues, um dos perrengues que nós passamos aí nessa viagem foi porque bateu o cansaço, a vontade de esticar a perna, de dormir, e nós não tinha, gente, um lugar pra gente parar pra dormir, porque nós não tínhamos dinheiro pra isso, nós viajamos completamente sem dinheiros, sem dinheiro, e você sabe que viajar sem dinheiro hoje, né, é muito complicado, é muito difícil, e eu tenho certeza que muitas pessoas ainda fazem isso, viaja assim, do jeito que a gente viajou, né? A gente viajou por um milagre mesmo, foi a nossa primeira viagem, né, pra glória de Deus, hoje, olhando pra trás, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor guardou a nossa vida, né? Porque não podia furar um pneu, gente, se acontecesse qualquer coisa, nós ficávamos ali mesmo, na época não tinha celular, não tinha contato, não tinha nada, então você imagina o desespero que seria ali pra nós, né? E a gente, eu lembro que nós paramos num posto, e meu esposo queria muito descansar, eu lembro que eu peguei uma cobertinha, assim, da Rafa, e joguei entre os caminhões, e deitei com a Rafa, minha cunhada deitou no banco com o meu sobrinho, e eu deitei entre os caminhões, assim, com a Rafa, e meu esposo deitou no banco. E ali, a gente conseguiu dormir ali umas três horinhas, quatro horinhas, no máximo, estourando, porque era pra gente seguir viagem, meu esposo, ele queria chegar logo, porque, né, era só ele que dirigia nessa época, né? Então, só ele pra pegar o carro. Então, gente, um dos perrengues que a gente passou, né, uma dessas lutas, né, difíceis, né, mas que o Senhor tava ali com a gente guardando, porque olha o perigo, gente, parar entre os caminhões ali pra dormir, né, com a criança, muito difícil. Mas, quando eu vi a foto, eu lembrei de muitas coisas, de muitos detalhes nesse dia, e eu lembro que quando a gente foi fazer essa viagem, deu tempo eu assar um frango, e eu assei esse frango inteiro, cortei ele e coloquei dentro do tapoer, e tampei, misturei com a farofa, com a farinha, né, pra gente poder pegar a estrada, pra gente não passar fome, né, gente? Na hora que desse a fome, a gente ia lá e ia comer a farofa, né? Não tinha refrigerante, não tinha nada. Mal tinha uma água ali pra gente beber, que a gente levava mesmo, porque não tinha condições de comprar uma água na estrada, gente. É, até assim, hoje eu falo, né, meu Deus do céu, era tão difícil assim, gente? Era, era tão difícil assim. Nós viajamos, assim, por um milagre mesmo de Deus, foi tudo permissão de Deus mesmo a gente fazer essa viagem, né? E eu lembro que a gente comeu essa farofa, tudo, e aí, quando foi mais tarde, todo mundo sentiu fome, né? Todo mundo sentiu fome no carro, todo mundo tava morrendo de fome. E nós passamos por uma cidade e tava aquele cheirinho maravilhoso de comida, sabe? E a gente querendo comer, querendo comer, querendo comer, gente. E não tinha, não tinha dinheiro pra comprar. Meu esposo falou assim, ó, pela fé nós vai comer uma marmita, só que nós vamos comprar uma marmita. Então, a Sol, que é a minha cunhada, a Sol divide com a Alice, né, a Rafa, e você come a farofa aqui comigo. Então, ele comprou uma marmita e ali a gente, né, tirava umas colheradinhas, matava à vontade e tudo. Só que, gente, não deu nem tempo, porque o meu sobrinho, ele bateu a mão na marmita e a marmita caiu no chão, sabe? Então, a gente ficou sem a Alice, sem a comida, gente. Parece mentira, né? Mas era pura realidade. Você imagina, você com fome, vendo a comida no chão, não tinha mais o que fazer, né? Tinha que seguir viagem e vamos que vamos, vamos pra cima, né? Fizemos essa viagem, gente. Foi uma viagem, assim, que durante a viagem foi muito bom, foi muito gostoso, porque a gente ia conversando, eu tava com a minha cunhada, né, e meu esposo, e foi uma bênção. Chegamos no nosso destino e tudo. E passa um dia, passa dois, passa três, e o marido ia no orelhão, comprava a ficha pra poder ligar pro patrão dele. Não, vou depositar, vou depositar. Ia no banco, nada. Foi passando os dias, foi passando os dias. Eles também lá, passavam uma dificuldade muito grande, e as coisas eram muito, é... Com muita dificuldade, gente. Pra comer, pra tudo. Era muita dificuldade mesmo. E eu lembro que na época, só o avôzinho, né, do meu esposo que trabalhava. E quase que a gente não via ele, a gente via ele à noite, assim, né? E ali, gente, a gente passou esses dias... Eu lembro que a gente pegou 30 dias de férias, e a gente teve que ficar lá até o final, sabe? Por quê? Porque a gente tava esperando chegar o momento, né, de ter ali o dinheiro pra gente poder gastar o dinheiro um pouquinho, comer uma coisinha mais gostosa e tudo, mas isso não aconteceu com a gente, gente. Não aconteceu, os dias foram se passando, e não tinha o que fazer, nós não tinha dinheiro, nós íamos pra praia de a pé. Tem uma foto aqui também, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tem essa foto aqui, que a gente tava indo pra praia de a pé, né? Era bem longe, quem conhece Porto Seguro vai saber do que eu tô falando. Eles moravam no bairro do Baianão, e nós íamos lá pras praias de Axé-Moá, à toa, à toa, nós íamos tudo de a pé, gente. Tudo de a pé, a gente ia pra praia. E ali, gente, a gente ficava, a gente se divertia, né, e ficava ali um tempo ali, depois voltava pra casa, e aí, né, aquela situação tudo de novo precária, mas nós passamos por tudo isso, e assim, quando nós, é, é, falamos assim, vamos ter que voltar pra casa, não tinha dinheiro, não tinha nada, o carro já tava praticamente parado, porque não tinha dinheiro pra abastecer o carro, pra pôr gasolina, pra gente poder ficar andando. Não tinha, gente, não tinha mesmo, em hipótese nenhuma. E aí, minha sogra, ela tinha vendido um barraquinho lá na época, porque minha sogra já tava morando pra cá, né, tava morando em Jundiaí, e ela tinha vendido, e aí, o dinheiro tava lá com o avô do meu esposo. Aí, ela pegou e liberou o dinheiro pra nós, nós viemos embora, e aí, quando chegou aqui, meu esposo, quando recebeu, já pagou, né, pra mãe dele, né, porque era o dinheiro que nós íamos a vir, e ela pegou e deu o dinheiro pra nós, e ele repôs depois pra mãe dele, né. Mas, só pra falar pra vocês, gente, vocês crêem que esse Deus, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos? Porque, hoje, eu fico olhando pra tudo isso, o que eu passei, né, pra essa viagem muito dificultosa que nós fizemos, com muitas dificuldades, né, mas, hoje, eu fico olhando e eu falo, Senhor, como o Senhor foi bom nas nossas vidas, porque o Senhor, ele tava nos provando, o Senhor, ele tava, é, nos ensinando, né, que um dia, se nós tivéssemos, nós íamos aprender a valorizar, e hoje, gente, graças a Deus, assim, eu já viajei várias vezes pra lá, de novo, vocês que estão aqui no canal, vocês já acompanharam, já fui pra Porto Seguro, várias vezes, né, já conheci Capitólio, Arraial do Cabo, Bonito, Mato Grosso do Sul, né, já tive o prazer de conhecer várias cidadezinhas aqui do interior, ainda tem muitos lugares que eu tenho um sonho de conhecer, mas, eu falo pra vocês, assim, de todo o meu coração, gente, hoje eu sou extremamente grata a Deus, por tudo que Deus já fez na minha vida, sabe, que, se o Senhor hoje, ele não fizesse mais nada, que eu acho impossível, o Senhor, ele faz todos os dias um milagre nas nossas vidas, eu falo pra vocês, que eu seria grata eternamente a Deus, por tudo que eu já vivi nessa minha vida e por tudo que eu já conquistei, né, hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada por Deus, por estar em casa, se tiver que voltar a trabalhar fora também eu voltarei, mas eu me sinto privilegiada de estar em casa, cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, e ainda por cima viver tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos propõe, sabe, e eu estava pensando aqui comigo, sabe, às vezes as pessoas falam assim, eu ouço muito isso, ah, mas quem vive de passado, que não sei o que, eu não vivo de passado, de jeito nenhum, passado, pra mim, é só pra lembrar, o que Deus fez já por mim, tantos livramentos que o Senhor me deu, tanto nas estradas, no meu casamento, com os meus filhos, quantas coisas boas, eu já vivi, e já presenciei, quantos livramentos, o Senhor já nos concedeu, durante essas estradas, durante esses passeios, essas viagens, sabe, então, eu sou muito grata a Deus, e se eu estou vindo aqui hoje, contar pra vocês, é que talvez, o cenário que você viva hoje, seja um cenário, de impossibilidades, talvez você fale assim, não tenho possibilidade nenhuma, pra viver nada disso, porque a minha situação hoje, tá assim, 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 mas eu venho aqui, falar pra você, que Deus, ele tem o poder, ó, não estralar de dedos, ou num piscar de olhos, de mudar o cenário, que nós estamos, porque quando eu estava, vivendo aquilo, eu não esperava, que eu viveria, tudo que eu já vivi, né, eu já vivi, tantas coisas, gente, tantas coisas maravilhosas, que, coisas que eu nem conto, e nem contei aqui, pra vocês, mas, eu já vivi, muitas coisas boas, e eu tenho certeza, que sem Deus, sem Deus, gente, nada disso seria possível, a gente consegue viver sem dinheiro, a gente consegue viver sem fama, a gente consegue viver sem aplauso, sem riso, a gente consegue viver, sem batidinha no ombro, mas, sem Jesus, a gente não consegue viver, sem Deus, a gente não consegue suportar, sem Ele, nas nossas vidas, nada é possível, possível, mas, com Ele, todas as coisas, se tornam possíveis, e é por isso, que eu estou aqui, pra dizer pra você, que vive hoje, um cenário, de impossibilidades, eu venho aqui dizer pra você, que Deus, Ele pode virar, essa história, Ele pode mudar, o cenário da tua vida, eu não sei, qual é a sua situação, né, mas, o que eu tenho a dizer, pra vocês, através disso, através de um testemunho, é que Deus, Ele tem o poder, pra mudar histórias, né, Deus tem o poder, pra virar a página, da tua vida, e escrever uma nova história, pra você, se você crê nele, amém, que Deus abençoe vocês, e eu espero, que através da minha vida, Deus possa ter falado, no teu coração também, tá bom, Deus abençoe, fiquem todos na paz, Senhor Jesus, e se você puder, compartilha, esse vídeo, com mais alguém, porque eu tenho certeza, que pode falar, grandemente, aos corações, tá bom, que Deus abençoe, um beijo, não esquece, de avaliar o vídeo, e ativar o sininho, das notificações, pra não perder, mais nenhum vídeo, que eu postar por aqui, tá bom, tchau gente, a paz de Deus a todos, fiquem com Deus, tchau.